Oi, oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos aqui no Jardim Maravilhoso Estamos aqui tomando um suquinho e passando pra agradecer todo mundo, né? Pelo carinho que eu tenho recebido de vocês E gente, olha só, eu coloquei um post das vagas, né? Quer falar um pouquinho ali? Das vagas do Reiki aqui no Rio de Janeiro, tá? Ainda tem vaga, então se você quiser vir receber um Reiki gratuito, pode vir, a gente tá esperando vocês E tem uma coisa muito importante, duas coisas bem importantes pra falar pra vocês Eu vou falar rápido porque a bateria do meu celular tá carregando e o carregador tá lá no quarto, tá? Então assim, gente, olha só Primeiro que quem comprar o e-book hoje vai ganhar uma consulta por e-mail Tá? Então é somente hoje você comprando o e-book que tá no link nos instruos, você ganha uma consulta Vocês sabem que eu mando direitinho e que é muito legal a consulta que deixa o coração da gente quentinho, né? Outra coisa é que eu abri o segundo lote de consultas de 5 mil vagas Então está aqui, já foi preenchido 5 mil vagas, agora eu abri mais 5 mil vagas O que que acontece? Nos intervalos, eu tô atendendo todo mundo Como eu falei, eu já atendi mais de 200 e... 2.500 pessoas Vocês sabem que eu sou muito rápida Não fico parada, eu sou uma pessoa elétrica Então fiquem bem tranquilos que todo mundo será atendido Foi aberto o segundo lote, 57 com 57 e três perguntas, tá? Ou se tu quer ganhar uma consulta, né? Tu compra o teu Eugênia, que é o e-book, tá? Da prosperidade Porém, é uma mensagem do espiritual Que eu vou passar pra ti Nessa de 57 com 77, são três perguntas que tu pergunta o que tu quer, tá? Então foi aberto o segundo lote pra você perguntar o que você quiser Aqui está o Pix e também o Telegram pra você enviar Tu não precisa te apavorar Ah, eu vou colocar nos comentários que eu não fui atendido e tal Não, todo mundo será atendido Gente, eu tô na piscina, eu tô atendendo e conectando com Deus Eu tô não sei aonde, eu tô atendendo e me conectando com Deus Eu não tenho paradeiro Tanto que nós viemos do... nós viemos do... de São Paulo E todo mundo falou chá e vai dormir Não, gente, eu tomei um banho, estou aqui fazendo live Pra vocês poderem me acompanhar Queria agradecer também a todos que desejaram os meus pesos e as condolências pelo meu vovô Tenho certeza que ele está na luz Não foi fácil pra mim, não está sendo fácil Mas como eu falei, eu escolhi o Rio de Janeiro pra vir abençoar de certa forma E eu estou aqui, tá? As gurias também estão aqui comigo Vai ser muito legal esse encontro Vai ser um encontro excelente Então, gente, provavelmente entre hoje e amanhã fechou 5 mil vagas Porque é muito rápido Se você ainda não adquiriu a sua, tu adquira Porque depois vai demorar pra mim abrir o terceiro lote Por quê? Eu não quero deixar acumular, certo? Então, vamos recapitular 57 com 77, três perguntas Está aqui o CNPJ E também o número pra você mandar no Telegram E se você quiser uma mensagem por e-mail do Espiritual Você clica no link e compra o e-book, ok? A gente tá amando o Rio de Janeiro Aqui onde eu estou é um lugar incrível Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho Diz oi, Eliane Oi, gente, tudo bem? Estou aqui Estou aqui respondendo o pessoal e organizando as coisas, tá? Lembrando vocês, então, que o evento aqui Que vai ser dia 30, sábado, agora É com o nome na lista E tem número limitado de pessoas, tá? São 250 pessoas E, infelizmente, aqui é assim Eles nos disseram que não pode passar dessa quantidade Nós já estamos quase lá, tá? Já tem uma lista com 200 pessoas Então, quem gostaria Mandar no número que a Shai deixou Ali no Instagram dela Que estou organizando a lista aqui pro Reiki Coletivo E é totalmente gratuito, tá? O pessoal que estiver na lista também já vou avisar Que entre quinta e sexta-feira Vou passar mais informações pra vocês No individual, no WhatsApp individual De como vai ser e tudo mais, tá? Local e essas coisas Beijo! Então, gente O lugar que eu estou aqui É maravilhoso É incrível A energia é assim, ó Não tem explicação da energia Que é isso aqui, tá? A partir de amanhã Eu já começo em alguns lugares Fazer alguns programas Se você é do Rio de Janeiro E você quer que eu vá no teu podcast Na tua TV Aonde? Na tua rádio? Enfim Me chama, tá? Que ainda tem alguns espacinhos Não muito, mas tem Outra coisa Gente, não deixem de aproveitar Essa promoção de 57 com 77 Porque É algo Incrível Vocês não tem noção Os feedbacks Eu tenho uma pasta Que eu estou guardando De feedbacks Que eu estou recebendo Das consultas dessa de 57 É incrível E como você sabe Eu sou muito trabalhadora Mas muito trabalhadora mesmo Assim, ó Eu pego valendo ali Eu paro no meu continho E vou atendendo em todo mundo E é assim que a minha vida é Eu sou a Ariana Eu sou uma pessoa mais agitada Não gosto de ficar parada Tenho muitas coisas Pra falar pra vocês Mas lógico que eu preciso E com calma Porque a gente tem que Desenvolver uma coisa De cada vez Mas Hoje O meu sentimento De estar aqui no Rio de Janeiro É de agradecimento Tá? É de amor Pra vocês É de Nossa Vocês não tem noção Do carinho das pessoas Quando eu mando Pra elas as respostas Chá E eu tô chorando de emoção Chá Muito obrigada Por ter me respondido E isso pra mim É incrível E por mais que as pessoas Me julguem E por mais que sempre Tem alguém apontando o dedo Pra mim Eu sou uma pessoa Que eu não deixo A peteca cair Que nem a gente fala No Rio Grande do Sul Então assim Vocês estão me vendo Tanto que gente Eu tirei foto do hotel Do outro hotel que eu fiquei Como que é o nome do outro hotel? Mas não Radisson Do Radisson Que é incrível Maravilhoso É um hotel cinco estrelas Porém eu não postei Por quê? Eu achei falta de respeito Como eu vou Tem tantas outras coisas Que eu fiz Que eu não quero postar Por quê? Gente, além de eu não ter tempo Eu tô sofrendo luto E eu Mesmo sofrendo luto Eu tô atendendo todo mundo Com muito amor e carinho Ou seja Eu escolhi vocês Eu sei que vai ser Traumatizante pra mim Muitas coisas Mas eu acredito assim, gente Que tudo na nossa vida Tem um motivo Deus pediu pra que eu viesse No Rio de Janeiro E eu aqui estou Tá? Então assim O que que eu falo Pra vocês Tem essa oportunidade De fazer a previsão Adquira a tua consulta Porque tem gente Que fica o ano inteiro Me pedindo promoção E na hora que tem a promoção Então assim Entendam Que eu estou aqui Por vocês E pra vocês O meu coração é humilde É simples Sempre foi E vai continuar sendo assim Eu estou ansiosa Pra receber o pessoal Aqui Do Rio de Janeiro E eu quero visitar Não sei se vai dar tempo De eu visitar algumas coisas Mas eu quero visitar Uma ou duas coisinhas Porque vocês sabem Que meu tempo É muito curto Assim Eu digo assim Que meu dia tinha que ter 48 horas Mas todos os lugares Que eu passei até agora Eu fui muito bem tratada Tanto pelos fãs Quanto o pessoal do hotel Quanto o pessoal daqui Né? Desse clube Tudo muito maravilhoso E saibam Que tudo que eu faço É por vocês E pra vocês Tá? Acompanhe os podcasts Acompanhe as previsões Porque eu não estou fazendo Tanta previsão na live Porque eu estou fazendo Um novo podcast na TV Então acompanhe Então acompanhe E fiquem sempre ligadinhos Que sempre tem coisas Pra vocês Então gente Já compra A tua consultinha De 57 Já manda as perguntas Tá? Eu estou olhando Na Telegram Respondendo que tem Muita gente Que não manda Daí quando Quando eu estou atendendo Seria ideal Tu já deixar A tua pergunta Se você quer Uma mensagem Do espiritual maravilhosa Clica no ebook Adquira o teu ebook Tá? Que é o gênio Ah! E deixa eu contar Uma coisa desse ebook Tá? Tem os números Da mega cena lá Calpites da mega cena E se eu não me engano A mega cena Está acumulada Tá? Espiritualista Não pode induzir A jogos Porém Quando eu tenho Essas intuições Eu lanço no ebook Muitas pessoas Vocês sabem Que já acertaram Na quadra Na quina E tudo mais Mas é muito interessante Ter cautela E eu indico Porque eu sinto coisa boa Então Bora lá E eu lembro que Eu falei pra vocês Que o dia que eu vi Os números Eu vi em vermelho Tanto que eu criei O Eugênia em vermelho Então lá tem bônus E lá também tem Códigos que eu criei Inclusive eu acho Que eu tenho que patentear Porque não existem No Google aqueles códigos Fui eu que criei Pra te ativar Prosperidade na tua vida Pra te ativar Coisas boas Então gente Estou passando aqui Pra dizer assim Amo vocês Amo Ah! Um recadinho Gente Ontem me colocaram Lá no TikTok Como se eu tivesse Feito a previsão Do Flamengo E do São Paulo Eu não falei De jogo Meu vô morreu Gente Eu não fiz Nenhuma previsão De jogo Tanto que eu ia Na Band Falar de jogo Eu não quis ir Pra vocês terem uma ideia Eu não falei Nada de Flamengo A única coisa Que eu falei Do Flamengo Foi que eles Estavam correndo Perigo de acidente Então as pessoas Colocaram uma foto minha Dizendo que eu falei Que o São Paulo Ia perder Eu não falei nada Gente Eu nem me Nem me manifestei Sobre jogo O dia que eu me manifestar Vocês vão saber Tá? Então vocês tem que cuidar Muito Ah! Outra coisa No TikTok Tem gente vendendo Meus mantras Por R$9,99 Não sou eu Não faço consulta Pro TikTok Então caiam na real Gente Vocês prestem atenção Quando tem uma live Com uma foto parada Que não sou eu Tudo que eu falo As minhas previsões São provadas Por A e mais B Por exemplo Daquele sambista Que eu interpretei Com vocês ainda Da visão Então eu quero que vocês Comecem a prestar atenção Nas minhas visões Tá? Eu quero que vocês Ouçam os detalhes E que vocês Agora Cada previsão Que eu acertar Eu vou colocar o videozinho Do lado Pra ficar mais fácil Tá? Entendam E a mensagem de hoje É o seguinte Viva A cada momento Da tua vida Ame as pessoas Saiba perdoar Seja Uma pessoa Agradável Hoje em dia O mundo está sedento De pessoas Agradáveis De energias positivas Estar aqui No Rio de Janeiro É uma evolução Pra minha carreira Tá? Eu tive Abriu assim Muitas outras portas Pra mim Eu desejo sucesso Também pra pessoas Da mesma área Que eu Pra outros Videntes E tarólogos Que cada um Tem seu crescimento Eu desejo Eu desejo Eu desejo Para as outras Profissões Das mulheres Também Que tenham Um crescimento Muito grande Tá? E ó Eu estou planejando Muita coisa Pra poder ajudar vocês E vocês vão ver Daqui uns dias Vocês vão ver As novidades Que eu venho trazendo É... Muito pontual Assim Pra ajudar mesmo Tá bom? Um beijo No coração de vocês E não esqueçam Da promoção Tá bom gente? Até que não fechar As cinco vagas Do segundo lote Eu vou continuar Em aberto E tranquilos Que todo mundo Vai receber a resposta Afinal Eu sou rápida Mas eu não sou Uma máquina Né gente? Então tenhamos Calma E muito obrigado Mais uma vez Por tudo Eu amo Todos vocês Tá bom? Tchau tchau E até Quem sabe Na noite eu passo Aqui de novo